Existem umas tiradas, Jô, muito importantes. Eu estava em casa, assim, de vez em quando ele viajava, quando ele voltava de viagem, ele ligava pra mim, Coronel, eu digo, ô, Sr. Luiz, tudo bem? Tudo bem, estás fazendo alguma coisa? Eu digo, não, senhor, quer almoçar comigo? Eu digo, é pra já, Sr. Luiz. Aí eu saio da Tijuca, eu mando ao Uruguai, ele mora na Ilha do Governador. Aí eu peguei meu carro, hum, ô, Sr. Luiz, cheguei. Entro, Dona Helena, com ele. Aí começava a conversar, conversar, conversa vai, conversa vem. Tomava uma assim, de leve, coisa e tal. Aí a gente almoçava, geralmente era... Não bebe nada na cama. A graça é, eu sou crente hoje, não bebo nada. E... Crente? Só acredita na bebida. Vamos lá, vamos em frente. Aí a gente almoçava, geralmente era carne de sol, com feijão verde, aquelas comidas lá do norte, né? Aí quando dava uma e meia, disse, agora pode ir embora. Vamos lá, Sr. Luiz. O senhor me convida pra almoçar, ele tá me mandando embora, porque tá na hora de eu dormir, colar, né? Vai embora. Aí eu pegava e no outro dia é a mesma coisa. Quer dizer, você queria companhia pro almoço? Pois é. Tem uma historinha dele. Porque ele sabe que a gente viajando, a gente, depois do show, aí sempre sai pra tomar uma cervejinha, coisa e tal. Aí quando deu um belo dia, eu não me lembro a cidade, mas foi no Crato. Eu, Lindu e Cobrinha, resolvemos dar um passeio na rua, né? Eu disse, tudo bem. Aí quando eu desci do hotel, todo bonitinho, todo arrumadinho, Sr. Luiz tava na porta do hotel. Aí ele disse, Coronel, Cobrinha e Lindu, vocês vão pra onde? Eu disse, nossa, Sr. Luiz, vamos dar uma chegadinha ali, amanhã a cidade é mais próxima, a gente vai sair mais tarde um pouquinho. Vamos tomar uma cervejinha ali no que ele bate-se. No bar o quê, rapaz? Você vai pro brega? Eu disse, nossa, Sr. Luiz, eu também vou. Aí saiu com a gente, ficamos até umas duas horas da manhã, tomando uma cervejinha ali, de leve. Até as duas horas só uma cervejinha de leve. É, está certo. Sr. Luiz tinha prazer. Vocês queriam fazer uma homenagem ao Luiz Gonzaga? É, João, porque todo show, geralmente a gente faz uma homenagem, pequena homenagem ao nosso mestre maior, Luiz Gonzaga, que é o causador desse forró. Essa juventude do Brasil hoje está abraçando. E quem lançou vocês no Rio de Janeiro? Ajudou a lançar pra fora do Camarim, lançou pra fora do Camarim. E vai fazer uma homenagem a ele, uma simples homenagem, mas é bom que se lembre. Porque eu costumo dizer que o povo brasileiro, não todos, eles esquecem rápido. Mas jamais se pode esquecer de um Jacques Spandeiro, de um Ari Lobo, um próprio Luiz Gonzaga. Quer dizer, eu estou falando do pessoal do forró. Zito Borborema. Zito Borborema. Não, e do próprio João do Vale, que a gente falou. Então nós prestamos uma homenagem, tocando uma música sobre isso, que pra mim é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi. Mas antes de você entrar no nosso cenário, ano passado a gente foi pra Londres, fizemos uma homenagem pra Luiz Gonzaga. Claro, pra ter muita gente lá. Lá tem muito brasileiro, né? O pessoal ficou encantado, começou a chorar com saudade de voltar pro Brasil. E antes da homenagem, ele está contando a história do trio antigo, né? Aí tem a história do trio novo. A gente estava em Londres, no metrô. Que trio chique esse. A gente estava em Londres, no metrô. A gente contando piada, né? Aí daqui a pouco tem um cara que só ficava olhando pra nossa cara assim, rindo, rindo, rindo. Aí daqui a pouco o Corona chegou e olhou assim. Seu otário aí, não está entendendo nada e ficou com essa cara de bundão aí. Assim mesmo, olhando pra nossa cara. Passou a primeira estação? Aí passou a primeira, a segunda, a terceira. Chegou na quarta estação, o cara levantou e falou assim. Ai, pô, terreno, eu sou lá de feira de Santana, eu sou brasileiro, baião. Pegou vocês. Eu tenho um amigo de Serencio que está em Londres, no inverno, de capote, todo alinhado, chapéu, coco e tal, andando. Aí chegou uma moça pra ele, e ele, com aquele jeitão dele assim, a moça chegou e disse assim. Pardo, miser, how do I go to the Trafalgar Square? Aí ele falou, é serarense, bichinha, como soube? A gente vai colocar um, tá? Logo pra outro, serarense. E Paris também, né, Luiz Marinho? Nós tiramos na Copa do Mundo agora em Paris. Em Paris. Não, em Londres. Foi em Londres, então vamos tocar pros brasileiros. Lá tem quase 40... A homenagem, vamos esquecer a homenagem? Não, 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 vamos fazer. Vamos esquecer, porque... É rapidinho, é rapidinho. Tem Londres, Paris, Itália, Grécia. Não. Homenagem, ó, Luiz, fica pra depois. A Europa, tivemos quatro vezes já. Uma vez nós fomos deportados. Por quê? Vocês estão rindo, é? Olha. Não mandaram o tal do visto, Jô. Vai te entrar que é o aniversário da rainha. E tal, o negócio da... Conseguiu. Vocês iam tocar no aniversário da rainha? Não, a gente viajou no dia 3 de junho do ano passado. Imagina a rainha dançando fora. Que beleza. O que acontece? A gente pegou o avião no dia 3 de junho. Aí chegamos lá no dia 4, que era o dia do jubileu da rainha. Aí quando nós chegamos lá tranquilo, todo mundo, ô, vamos indo voltando a Londres. Aí daqui a pouco o cara já olha assim, aqueles três negão, fala assim, ó. Peraí. Aí pegou o passaporte. Aí o cara começou a falar inglês e eu não entendo nada. Eu só sei falar muito mal o português. Aí daqui a pouco, aí o menino traduziu, olha, ela tá pedindo o visto. Eu falei, mas o visto tá aí. Aí teve um problema, acho que no correio de lá, aí demorou a chegar o visto de trabalho. Aí voltamos sem ter ficado. Aí botaram a gente numa salinha. Aí a gente ficou nessa salinha há pouco tempo, né? A gente chegou lá, era 1 hora da tarde, sabe, de lá 9 e meia da noite. Até chegar o visto. É, não, isso, tomando um suquinho, só aquele suquinho dele lá que vem, né, só. Suquinho de quê? Que visto? Aí botaram a gente no... Suquinho de quê? De laranja. De laranja. Aí botaram a gente no avião, botaram a gente no avião e... De volta. De volta. Aí nós chegamos no Brasil no dia 6, todo mundo cansado. Aí daqui a pouco o cara liga lá pra casa, falou, Beto. E a rainha ficou sem o trio. Ficou sem o trio. O Ares de Trio, o Norte de Trio, o Ares... Não, mas o pior nem é isso. Sabe, o pior é que quando a gente chegou no Brasil, o cara ligou e falou, vocês estão voltando pra Inglaterra hoje. À noite. Quer dizer, a gente foi pra lá. Voltou e foi de novo. Aí nisso que a gente, todo cansado, todo mundo já com o olho lá dentro, a gente chega na Inglaterra de novo. Aí tinha lá uma portuguesa que fez questão de botar a gente no avião pra deportar e olha pra mim e fala assim, ué, vocês aqui de novo? Eu falei assim... Valsen já volta! Isso aqui não é pra quem quer, isso é pra quem pode. Aí ela chegou... Aí nós entramos pela porta da frente, conseguimos entrar de novo. E era a mesma portuguesa que tava lá pra mandar vocês de volta. Não, ela estranhou porque ela tinha dado... Tchau, Brasil. Tchau, Brazuca. E o Brazuca entrou pela porta da frente, né? Graças a Deus a gente foi e conseguiu... Perdemos o show. Perderam o aniversário da rainha. É, mas nós tivemos o prazer de gritar Brasil campeão lá. Jô, que me deu vontade de dar uma rasteira... Na porra... Naquele cara que fica no palácio... Ele fica lá durão, assim, ó. Eu olhei pra cá e ele se esmolhe, dá uma rasteira, cara. Ele nem se mexe. Ele fica durão, cara. Você passa por ele, ele nem te olha. Ele nem se mexe. Dá um cair, dá uma rasteira, vê como é que ele cai. E a homenagem, o Esmasar foi embora, acabou mesmo. Como é? Acabou, mas não dá mais. Não dá mais a homenagem. Não dá um pedacinho de lá, né? Não dá, coitado do Esmasar. Ele vai ficar chateado. Mas como ele botou vocês pra fora do camarim, eu acho que fica elas por elas, né? É. E se ele jogar, já pensa, se ele jogasse tênis, então? Ô, meu Deus do céu. Porque ele ia gemer. Vamos fechar com a homenagem, depois vocês vão pro fundo da caneca que eu quero ouvir o Procurando Tu. Beleza. Então vamos lá. Segura, cura! Ah, sim! Tchau, tchau, tchau! Música Trio Nordestino Seu presente para mim? Beleza! Trio Nordestino Aqui à frente Não, aqui atrás Aqui atrás E aqui também é atrás Né? É Beleza Não ficou bom? Ficou lindo? Ótimo Olha aí É de couro de bode, né? É de bode, é Comecei com o Trio Nordestino Que vamos estar de volta aqui no fundo da caneca Obrigado Daqui a pouco a gente volta AbaixAdятся Neste sábado A alegria toma conta do pedaço Eu vou beijar Mal! E todo mundo vai pedir mais. Pediu, tá pedido. Porque com essas feras do humor, o riso vai correr solto. Você! Neste sábado, depois de mulheres apaixonadas. Zorra Total. Um minuto de liberdade. De paciência, de luxo, de triunfo. Um minuto de amor. De solidão. De determinação. De juventude. De férias. De paixão. Um minuto de ternura. De luta. De glória. Um minuto de lembranças. O que você vai fazer com o seu próximo minuto? Visa. Porque a vida é agora. Domingo no Fantástico. Você vai descobrir que nos Estados Unidos, a última moda é ter um técnico em paquera. Um profissional que ajuda pessoas que têm dificuldades de se relacionar a encontrar uma nova paixão. E na série, quem é normal? As histórias de gente que guarda todo tipo de objeto e não consegue jogar nada fora. Isso pode ser considerado uma doença? E será que essa estranha mania tem cura? Domingo, oito e meia da noite, no Fantástico. Oferecimento Casas Bahia. Quer pagar quanto? Porque o que você quer, aqui você pode. TENERÁS TENERÁS A pé, em São Paulo. Jô, eu tenho um amigo de rua que é Banguela. Até aí tudo bem. O gozado é quando ele fala o nome do time do seu coração. Furintias. Fávio Furintias. Que coisa, mas se você mandar um e-mail pra falar isso do seu amigo, o que que você é? Furintia. Aí Furintias. Cala a boca, Banguela. Banguela é a mãe. Que coisa terrível isso, né? Pegar um amigo de rua. Enfim, são coisas da história do Brasil. Como poderá confirmar o meu próximo convidado, Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha. Vou saber até porquê. Vem pra cá. Olha só. E é Peninha, pode chamar de Peninha? Claro, claro. Tô tão acostumado. Todo mundo chama de Peninha. Todo mundo. Ah, o Peninha, você vai usar o Eduardo Bueno. Quem? Peninha. Editora Planeta, Américo Vespúcio, Novo Mundo. As cartas que batizaram a América. Tá mostrando aqui? Aí, bonitinho. Aqui tem... Cheio de figurinha. Cheio de figurinha. O que eu acho fascinante nos seus livros é que eu sou um fanático por história, né? Até eu, quando escrevo os meus romances, tem sempre uma mistura de história, de ficção e realidade histórica. E aqui, você lê um livro com informações históricas como se fosse um romance. Aliás, todos eles. Esse aqui eu não li ainda, mas os outros todos eu já li. Por exemplo, começa a falar um pouquinho, que você fala bem a besta e fala muito. Eu tenho que te brecar. Conta um pouco. Cara, esse cara é um dos personagens mais fascinantes da história do Novo Mundo, né? O Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio. É, esse livro são as cartas do Vespúcio. O Vespúcio escreveu seis cartas, quatro delas autênticas, duas apócrifas. E num sinal bem claro de que mundo que a gente vive, ficaram famosas as apócrifas, né? Novos Mundos, que é a carta que batizou a América e as quatro navegações. Ele era uma figura inacreditável. Ele nasceu em Florença. Florença era uma cidade de 40 mil habitantes. Desculpa, sem querer interromper, já interrompendo. O seguinte, essas cartas, quantas páginas tinham essas cartas dessa época? Essas cartas, é inacreditável porque elas foram publicadas. A imprensa tinha surgido junto com o ano que o Vespúcio nasceu. O Vespúcio nasceu, não se sabe exatamente o ano que ele nasceu, mas provavelmente em 1454. O ano em que o Gutenberg inventou os tipos móveis. O Vespúcio é um dos primeiros heróis da imprensa e uma das suas primeiras vítimas também. Porque as cartas que ele publicou foram publicadas, foram lançadas na Europa num formato de 11 por 17, igualzinho literatura de Cudel. Sabe, eram livros desse tamanho que venderam, a primeira carta, Mundos Novos, vendeu 17 edições em um só ano. Foi publicada em sete línguas no mesmo ano em que foi lançada, em 1504. E foi um sucesso extraordinário na Europa inteira. E quantas páginas tinham essas cartas? Essas 11 páginas tinham, 11 páginas pequenininhas, eram relatos breves, sucintos, diretos. 11 páginas... Mas mesmo assim, sucintos, mas com 11 páginas. É, e há quatro navegações um pouco maior, tinha 46 páginas. Há quatro navegações no qual ele conta só as quatro navegações, que na verdade foram três, né? Porque o Vespúcio era o rei dos exageros, das mentiras, sabe? Ele é um cara muito sinuoso, ele nunca disse a verdade. E também como um meio historiador mentiroso, como o Heróton, né? Isso então, é claro. Inventava números absurdos. Entre a verdade e a lenda, publica-se a lenda. Claro. Agora você falou, aqui no teu livro, você trata, não trata das quatro cartas? Sim, eu publico aí todas as cartas dele. Todas as cartas? As duas apócrifas, Mundos Novos e Quatro Navegações, e as outras quatro que são as autênticas que ninguém leu na sua época. Agora, as apócrifas não têm nenhuma indicação de que tenham sido realmente dele? Foram falsificadas por ele próprio, num jogo de espelhos bem ao gosto dele. Ele falsificou, se supõe que ele tenha falsificado as próprias cartas, assinado com o próprio nome, embora tenha dito. Isso é uma falsificação. E por que isso? Qual é a intenção? Porque a intenção, ele sempre disse que o sonho da vida dele era se transformar num homem famoso após a morte. e se transformou, é o único homem que batizou um continente. Um continente, né? Porque você vê, Europa, na verdade se atribui o nome Europa a uma rainha mitológica, mas na verdade Europa é uma palavra semita que quer dizer a terra do sol poente. Ásia é uma palavra semita que quer dizer a terra do sol nascente. E África era o nome que os romanos deram a uma tribo bérbara e do norte da África. Então esses três, e Austrália quer dizer terra austral. E América quer dizer Américo Vespúcio. O continente foi batizado quando? O continente foi batizado em 1507 por um geógrafo absolutamente obscuro, que ninguém sabia quem era, que inclusive depois que... E a América era vivo ainda? A América era vivo e não disse nada, ficou totalmente calado. Mas adorou? Adorou, óbvio. Era um egocêntrico monumental. E além de egocêntrico, como eu estava falando antes, ele nasceu em Florença, cidade de 40 mil habitantes, que na mesma época, na mesma período que ele vivia lá, ele viveu e conviveu com o Leonardo da Vinci, com o Botticelli, com o Michelangelo, com o Ariosto, com o Nicolau Maquiavel, convivia diariamente, conversava com esses homens. O Leonardo da Vinci fez um retrato do avô dele. Ele era primo da Simonetta Vespúcio, Miss Florença 1453, que além de ter sido ministro de Florença 1453, serviu de modelo para a Vênus do Botticelli. Sabe aquele quadro do Nascimento da Vênus? Sim, sim, sim. E ela era amante do Lorenzo Magnífico, né? O Lorenzo de Médici. Lorenzo de Médici. Que foi o patrão do Vespúcio e que foi quem financiou as viagens dele. Embora ele próprio Vespúcio fosse uma família de classe média alta, um homem rico, elegante, fino, refinado, entendeu? Ao contrário da maioria dos caras que vinham para cá, que eram chinelões, né? Agora, uma coisa impressionante, você falou quantas edições? 17 edições no primeiro ano, em 7 línguas. Em 7 línguas. Quer dizer, já havia gente que lia. Então. Em que línguas isso foi publicado? Em latim, claro. Em latim, evidentemente. Ele escrevia em latim. Ele escrevia em latim. O tio dele, que era o Gianfrancesco Vespucci, foi um dos mestres do Ariosto. O cara que escreveu o Orlando Furioso. Orlando Furioso. O que é uma das maiores peças da história. E ele escrevia em latim e escrevia em italiano. Essas cartas foram traduzidas, não foram traduzidas por mim, foram traduzidas pela Janaína Amado e pelo Luiz Carlos Figueiredo, diretamente do italiano, o Secentista, e quatro navegações foi traduzida do latim. Mas havia uma diferença muito grande, acho que não havia, entre o italiano Secentista e o latim falado, o latim vulgar. Olha, é, o latim mantinha um certo requinte que o italiano coloquial já estava perdendo. Inclusive as declinações. Exatamente, mas ele citava Dante o tempo inteiro, ao contrário dos outros que citavam soldados ou generais, ele citava Dante. Não é que florentino também. E as outras línguas em que foi publicado? A edição original, a primeira edição que se conhece da Novos Mundos, como eu falei em uma carta, não se conhece a original, porque não há original, provavelmente. A primeira edição é uma edição francesa, publicada em Paris em 1504. A segunda edição é uma edição alemã, também de 1504, de Hagsburgo, que é a primeira edição ilustrada. E são as primeiras imagens do Novo Mundo. E essas imagens são do Brasil. O Brasil que batizou a América, entendeu? Porque das quatro viagens que o Américo Vespúcio teria feito, na verdade fez três, duas delas foram para o Brasil. Para o Rio de Janeiro. Se supõe que ele que tenha batizado o Rio de Janeiro, porque ele chegou no Rio de Janeiro no dia 1º de janeiro de 1502. E essa expedição vinha batizando todo o litoral brasileiro, foi a primeira expedição. O Cabral chega no Brasil, você sabe, em abril de 1500, fica 10 dias em Porto Seguro e segue para a Índia. Manda um navio de volta para Portugal para comunicar oficialmente a descoberta de uma terra que provavelmente eles já conheciam. Essa expedição leva 40 cartas, entre elas a carta do Pelo Vaz de Caminha, a única que sobreviveu, junto com a carta do Mestre João. E o rei Dom Manuel manda a primeira expedição para explorar oficialmente o Brasil. Nessa expedição vem o Américo Vespúcio. Eles chegam em maio de 1501, no Cabo São Roque, no Rio Grande do Norte, e percorrem todo o litoral do Brasil e vão batizando conforme o calendário aleográfico, ou seja, os nomes dos santos. Então, Cabo São Roque, porque chegaram no dia de São Roque. Rio de São Francisco, chegaram no dia de São Francisco. Bahia de todos os santos. Primeiro de novembro de 1501. Enquanto chegaram no Rio de Janeiro, tinha acabado os santos. É, não, não tinha, mas era um lugar tão fascinante. Mas era já São Sebastião do Rio de Janeiro? Não, não. São Sebastião é só em 1565, quando o Mendes sai expulsa os franceses. E não tem uma história de achar que era um... Por que Rio? Porque acharam que era um rio, né? Tinha uma embocadura como se fosse de um rio. Como se fosse a embocadura de um rio. E ele descreve esse lugar como um lugar paradisíaco. Depois ele vai para Angra dos Reis. Angra dos Reis que dia? Seis de janeiro, que é dia de reis. Então ele descreve a porção do litoral brasileiro que vai do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, como paraíso terrestre. E em relação à América? A sua... A primeira viagem foi à América? A primeira viagem dele foi para... Não, América do Norte. Não, a primeira é... Se o Van Hagen, você sabe aquele historiador de 1800 no Brasil do século XIX, supunha e que era fanático pelo Américo Vespúcio, achou que o Américo Vespúcio não tinha mentido nada, quando na verdade você sabe que ele mentiu e muito, achava que o Vespúcio tinha sido o descobridor da Flórida. O que hoje está comprovado que não foi. Ah, não é verdade? Não. A primeira viagem dele foi em 1498, a primeira viagem efetiva dele, e foi para o Caribe. Sabe, ele chegou na verdade lá em cima na Venezuela e percorreu todo o Caribe. Quer dizer, ele não chegou em terras da América do Norte nunca? Nunca, nunca, nunca. Me fale, cita aí para a gente uma grande mentira do Américo Vespúcio. A grande mentira dele é que nessa carta que chama Quatro Navegações, como o próprio nome diz, ele narra quatro viagens dele. A primeira viagem dele não existiu, ele tentou se antecipar ao Colombo, porque você sabe, o Colombo descobriu a América em 1492, mas só chegou em porções... Só chegou nas ilhas, Cuba, etc. Isso, fez a segunda viagem em 1494, fez a terceira viagem em 1495, financiado pelo Vespúcio, que era amigo dele, conviviam em Sevilha, o Vespúcio tinha se mudado de Florença para Paris, depois de Paris para Sevilha, era um homem cosmopolita, era um homem do mundo, era um homem... Era o primeiro homem globalizado. Qual era... Ah, isso é legal. Isso é legal. É. O primeiro homem globalizado. É, ele tinha uma visão muito global. Qual era a profissão específica dele? Banqueiro. Not bad, né? Ele era favorável à taxa de juros de 28% ao dia. Que era uma taxa mais ou menos razoável para a época. Exato, exato. Ele era... Era banqueiro, quer dizer, navegador como... Diversão. Como aventureiro, como esportador. Com 40 anos, com 40 anos, ele se baseou num texto do Dante para dizer que ele tinha visto a roda da fortuna girar tantas vezes, levavam homens a grandes fortunas e depois a grandes desesperos, que ele resolveu cortar os seus vínculos com o mercado e partir para uma vida aventureira com o objetivo de adquirir... E já riquíssimo. E já riquíssimo, evidentemente. Ele morre pobre ou rico? Morre rico, né? Ao contrário do Colombo, que morre desesperado, pobre, jurando, morre em 1506, jurando que tinha chegado na Índia, tanto é que olhou um monte de caras e disse, olha os índios ali, né? Não eram índios, né, galera? A gente chama os caras de índios até hoje. Ele derrou, né? Porque seria um hindus se ele tivesse chegado na Índia. E o Vespúcio não. O Vespúcio morre em 1516, feliz, rico, consagrado. Você acha que esse negócio do Colombo é uma coisa de... Fruto de uma enorme obsessão? De uma enorme inventia. Quer dizer, o chefe pode chegar e dizer assim, eu descobri um novo continente. Ele prefere achar que descobriu o caminho das Índias. Exatamente. Mas quer dizer, provando também a 5ª navegação, claro. É, se bem que todos os homens cultos daquela época já sabiam há muito tempo que a Terra era redonda. Como é que você explica, como é que você explica, não que você deve conhecer, evidentemente, o famoso mapa de Piri Reis? Olha, esse mapa, que é um dum turco, né, dum almirante turco, o mapa é publicado em 1514, se não me engano. Que é um mapa, explica... Exatamente, é um mapa que aparece, inclusive, a Antártica, né, que aparece toda a costa da África, que aparece boa parte da costa do Brasil. Esse mapa indica... Não, e o ponto de vista... É, o ponto de vista é como se fosse espacial, né. Como se fosse espacial, como se fosse, como é, desenhado, visto de cima. É, olha, tinha uma tradição de cartografia árabe muito profunda, então você ia achar que... Eu acho legal e fascinante você curtir com essa ideia de que fossem extraterrestres, que a Ilha de Páscoa foi construir. É, claro, mas é o terreno da fantasia pura. Mas que o mapa de Piri Reis é... Vende bem, né. Vende. É, Eric Von Däniken, por exemplo. É, eram os deuses... Os astronautas. Os astronautas. Eu me pergunto ao contrário. Eram os astronautas deuses, né. Será a pergunta de amanhã. É. O que eu te pergunto é o seguinte, Pirinha. O Piri Reis. É uma piração, o Piri Reis. É. Foi boa essa. Como é... É, eles não pegaram. Piri Reis, piração... É, não é. P... É. Fica pra amanhã. Fica pra amanhã. Ou depois da manhã. É. O... O mapa do Piri Reis... É uma piração. Como é... É uma... Agora é a segunda chance. Como é que se explica ele ter desenhado aquele mapa com aquela visão? Cara, não se explica, né. Se bem que é o seguinte, tem uma enorme tradição de cartografia árabe. Tudo bem, mas mesmo assim. Que remonta ao século XI. Os árabes navegaram muito mais... Porque a nossa visão da história é totalmente ocidentalizada, né, cara. É olhando o próprio umbigo. É patético, né. Você sabe que teve aquele almirante eunuco chinês, Cheng Nung, que se supõe que tenha circunnavegado a África no século XIII. Os chineses teriam chegado à conclusão que não valia a pena conquistar o mundo, porque só tinha gente bárbara lá. Eles concluíram que era melhor ficar fechados em si mesmo, que o mundo sequer merecia saber da existência do império celestial, que era o império chinês, né. Os egípcios, os fenícios... Porque dentro dessas picaretagens, cara, a única coisa ruim dessas picaretagens é que às vezes elas impedem um estudo mais profundo. Na minha convicção, no meu modo de ver, fenícios e egípcios estiveram na América... Já tem até provas, não tem? É, é. Os virgens totalmente provados. Agora, por que que um... Geralmente, a Inglaterra, por exemplo, é uma ilha, então, tem uma tradição naval extraordinária, né. Por que que o Japão, mesmo sendo uma ilha ou várias ilhas, nunca fez uma expedição naval, nunca teve uma tradição naval? Não, acho que estava tão obcecado em conquistar a China, né, que é o piquinês atacando um dinamarquês, né. Um pitbull. O Japão invadiu a China duas, três vezes, entendeu, né, inacreditável. Eu não saberia te dizer por que que eles não se envolveram. Mas é curioso, né. É curioso, é curioso. Os chineses tiveram uma grande tradição. Os chineses, sim. Depois eles cancelaram. Mas vamos voltar pro Américo, pro bom Américo. Que figura, né. Então, foi em 1507... O Colombo, quando morreu, soube já... Não, morreu em 1506 e, pra felicidade dele, ele não ficou sabendo que o Martim Waldsmiller, que era um absolutamente obscuro cartógrafo da Lorena, no norte da França, quase na... Em Estrasburgo, quase na fronteira entre França, Alemanha, Suíça, numas montanhas sombrias lá, os Vosges. O Duque de Lorena era um humanista, resolveu, um mecenas das artes, resolveu financiar um monte de gente pra fazer os seus trabalhos. Esse cartógrafo, Martin Waldsmiller, foi contratado pra reescrever as obras do Ptolomeu, geógrafo do século IV, que já tinha dito que a Terra era redonda, etc, e tal, barará. E leu as cartas do Vespúcio, as quatro navegações, na qual ele dá a entender que tinha sido descobridor da América. Por quê? Eu tava dizendo antes. O Colombo chega em 1492 em Ilha, 1494 Ilha, 1495 Ilha. Mas ele foi o primeiro a chegar na América do Sul. Ilha e Colombo, na sua quarta viagem. O Vespúcio inventa uma viagem que teria feito anterior a essa quarta viagem e teria chegado mentindo na América, na Venezuela, ou seja, na porção continental da América do Sul, percorrido toda a América Central e chegado até em Miami, pra onde se mudou, pra viver junto com o Silvio Santos, etc. E... Essa também não foi boa, né? E... Tentei de novo, né? Não, tudo. Às vezes falo. E aí, muito interessante. Não, é porque aqui tá todo mundo tão fascinado. Porque história é uma coisa fascinante. É demais, né? Eu não sei como é que eles conseguem nos tirar isso do colégio, né, cara? Porque você tá sentado lá com todos aqueles hormônios em abolição, 14, 13, 13 anos de idade, e tem um cara te dando uma sequência tediosa, interminável, de nomes vazios, datas que você tem que decorar, e você não consegue se identificar com aqueles caras, porque ninguém come... Sabe como é que eu aprendi história, não? Como é que eu... Qual foi... Por que que eu fiquei fascinado por história? Porque o primeiro professor de história que eu tive, que chamava o professor Cunha, veja você, me lembro até do nome. Olá, professor Cunha. Ele ensinava a história em quadrinhos. Claro. Ele era um bom desenhista. Quadrinhos demais. Ele pegava o quadro negro e ele ia contando a história toda em quadrinhos. Que, rapaz, todo mundo que foi aluno dele ficou fascinado por história. Mas vamos voltar pro América. Vamos voltar pro América. Então, aí esse cara publicou um mapa que tá ali, aparece no livro, e botou o nome América a primeira vez. Sim, mas quando... E propôs... 1507. O Colombo tinha morrido em 1506. Mas quando o Colombo morreu, ele já sabia que aquilo não eram as Índias? Olha, cara... Não era Índia ou não? Só se ele fosse muito tolo que ele não saberia, mas ele morreu... Morreu sem admitir. Morreu insistindo que tinha chegado na Índia. Qual era o grande interesse? Por que as pessoas ficavam tão fascinadas e liam tanto as cartas do Américo Vespúcio? Cheio de mulher pelada. Cheio de mulher pelada. Pelada, depilada. Ele descreve corpos. Que eram as Índias. Que eram as Índias. Você navega quatro meses, de repente chega num lugar cheio de Índia, pelada, depilada. Bacana. E além de ter essa... Eu acho. E só tinha homem no navio, né? Imagina. E dizem que jogavam sabonete o tempo inteiro, né? Não, não jogava porque te lembra que no programa anterior, aquele que eu vim aqui, joga sabonete... Nem tinha sabonete. Nem tinha sabonete porque eles tomavam de um a dois banhos por ano, né? Por determinação médica. É, é verdade. Mas elas não vão repetir que foi no programa anterior, né? Não, não. Tudo bem. Mas o Bira lembra dessas, vem me dizer. Pô, lembra do banho, da história do banho? O Bira, ué, o Bira teve na segunda expedição de... É. De... De... É. É? Teve. Era conhecido como o viking? É. Mas olha só. Black viking. Então o maior interesse era um interesse... Não, olha... Sexual. É, ele descreveu, assim, ele descreveu que as mulheres eram nuas e transavam com todo mundo. Descreveu que não tinha rei, não tinha patrão, não tinha chefe, não tinha lei, tudo era uma sociedade igualitária, onde todo mundo fazia o que queria. Escreveu o banquete antropofágico com detalhes, ou seja, além daqueles corpos estarem de repente nus e puderem ser deglutidos daquela forma metafólica, eles podiam ser deglutidos também... Com via oral. Com via oral. Oral e oral, assim. Sim. E aí, duplamente oral. Aí, neguinho, tudo lendo lá, né, cara? Casado com aquelas portuguesas de bigode, etc. Eu não entendo duplamente oral porque... É, se bem que parece, não sei. Ele não descreve nada oral, ele só descreve a deglutição eucarística. Mas não é oral essa, não é pela boca? É, pela boca, pela boca. Mas é que a boca tem muitas utilidades, você sabe, etc. Mas deglutir, eu acho que é só uma, né? É, é, é. Então fica perigoso. Mas enfim, então isso fascinava... Claro, né? Cara, ele, além de tudo, descrevia uma terra paradisíaca, onde era sempre primavera, eterna primavera, entendeu? E cheio de ananás, de abacaxi, de, né, pô, de frutas dulcíssimas. Porra, neguinho. Peixes. É, peixes, né? Extraordinário. Ele descreve essa terra, pô. Fascina o imaginário. E foi lido pelas melhores mentes da sua geração. Foi lido pelo Montaigne, foi lido pelo Erasmo, foi lido pelo Thomas Morris, que se inspirou nele pra escrever a Utopia. O Brasil, na verdade, é a Utopia. Mas o Montaigne é contemporâneo? O Montaigne é contemporâneo. Não é depois, não? Não, o Montaigne escreveu seus ensaios em 40 anos depois, mas, é, mas o Montaigne já lia com dois anos de idade o Montaigne já lia. É, só quanto deu, não, só picou o Montaigne aí. Não, o Erasmo e o Thomas Morris eram contemporâneos dele, leram a primeira edição. O Thomas Morris escreveu a Utopia, baseado nas cartas do Vespúcio. A Utopia se supõe que seja uma ilha brasileira. Alguns acham que é Fernão de Noronha, a ilha na qual o Itlodeu, que em grego quer dizer contador de histórias, o Itlodeu, que é o personagem principal, é a primeira frase do livro Utopia, do Thomas Morris, diz o seguinte, Rafael Itlodeu, que Itlodeu quer dizer contador de histórias em grego, viajou com o Américo Vespúcio para o Novo Mundo e resolveu ficar numa ilha onde se inicia uma nova sociedade, etc. Que seria Fernão de Noronha. Gente, eu não falei que eu não precisava perguntar nada, que ele falava tudo sozinho? Mas eu tomei meio lexotante de vim aqui. Por quê? Só me acalmar. Américo Vespúcio, Novo Mundo, as cartas que batizaram a América. Apresentação em notas de Eduardo Bueno, editora Planeta. Chegaram com tudo quando você for escrever o próximo livro que a gente espera que seja em breve, se antes de sentar com o Luiz Schwartz, liga lá para o Planeta que eles estão pagando bem lá, cara. Estão pagando bem? Estão. Eu quero conversar com vocês sobre Cortes e Pizarro. Pô, que figuras, né? É? Vamos voltar aqui para falar sobre eles. Tá bom. Ah, eu conversei com o Eduardo Bueno ou... Peninha. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Hoje, em Intercine, um grupo de elite da polícia investigando misteriosos crimes nos partidores do mundo do cinema. Segredos de Hollywood. Hoje, depois do programa do jogo, em Intercine. Petróleo no Brasil? Isso é sonho. Era sonho. Hoje, a Petrobras produz quase 90% do petróleo que o Brasil consome. Não desquentou os nossos pandeiros, e o meu... O que você quer sonhar agora? Petrobras 50 anos. Somos todos brasileiros. Primeiro evento de afirmação de cidadania do portador de deficiência. Um super espetáculo. O meu circo, o grande circo popular do Brasil, para lamas de sucesso e muitas outras atrações. Domingo agora, dia 21 de setembro, 17 horas, no Ginásio Ibirapuera. Tô te querendo, hein? Neste domingo, vamos falar sobre o que um seguro saúde pode fazer pela sua empresa. Não perca. Neste domingo, no intervalo do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Até lá. Minuto Porto Seguro. Um minuto que vale muito para você. Seu Domingão vai ter um sabor todo especial na Pizzaria do Faustão. Com um delicioso time de convidados e um cardápio de atrações de primeira, vai ser um prato cheio para grandes surpresas. Você vai curtir ainda as loucuras da galera que se vira nos 30, as incríveis videocassetadas, as fortes emoções do Quenta Coração, o agito de Sidney Magal, os maiores sucessos de Ana Carolina e o romantismo de Alexandre Fires. Neste domingo, três da tarde, Domingão do Faustão. Eu acabei, acabei, acabei de receber um telefonema elogiando aqui o som do meu mini bombo. E o elogio não é para mim, o elogio tem que ser para o pessoal do som, que instalou esse microfone sem fio, sensacional e que dá um somzão mesmo. Não é? Ficou? Aliás, eu não preciso nem sentar lá para o pessoal. Ah, o que eu vou infernizar agora vocês todos. Que beleza, Dixon. Alex, me deixa, vai deixar ele sempre em cima aqui da mesa, tá? Não, aí mesmo, era só para olhar. Ele quer tirar tudo daqui. Ele chega, eu digo, Alex, ele fica assim, 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 assim. Não é para levar. Desculpa, esse é o show. Porque isso é um hábito que ele aprendeu com o general. Então, eu acho que não sei. E aí E aí